O evento foi organizado pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. O encontro reuniu mais de 700 pessoas de 7 estados e do Distrito Federal. Foram programadas palestras com o objetivo de estimular o debate sobre projetos voltados à primeira infância. O desafio da primeira infância, de proteger a primeira infância, de apoiar a primeira infância é de todos. É do Poder Público Municipal, dos municípios do Sudoeste do Paraná, do Estado do Paraná e da União. E por isso o evento, para que discutamos esse caso, essa questão. Também esteve em Francisco Beltrão, nesta terça-feira, o diretor do Departamento de Atenção Primária da Infância do Ministério da Cidadania, Leonardo Milhomen. Quando a gente está falando de primeira infância, talvez o principal programa que a gente fale sempre é o programa Criança Feliz, que é um programa desenvolvido lá pelo Ministério da Cidadania, mas presente em mais de 3 mil municípios do Brasil. Mas também existe uma série de outras políticas públicas que também podem atender a primeira infância, as crianças. Então, políticas de saúde, políticas de assistência. Então, a gente não fala só de uma política, a gente está falando de um conjunto de políticas públicas para este público específico. O encontro regional sobre o marco legal da primeira infância também será realizado em outras quatro regiões do país, todos transmitidos ao vivo pela internet. Nós temos um serviço bem organizado, né? Então, temos os visitadores que é previsto no programa, temos os veículos, motoristas, né? Materiais, atividades, capacitação mensalmente, a gente dá capacitação para essa equipe, né? Então, o serviço flui muito bem e os resultados são muito positivos. E isso aqui, esse evento é resultado desse trabalho.